Duas pessoas foram presas em São João Batista, suspeitas de estarem envolvidas com o tráfico de drogas. A dupla foi localizada pela equipe tática da Polícia Militar no estacionamento de um supermercado, às margens da SC-410. Kelly Roberta dos Santos, de 38 anos, e Marlon Viegas Borges, de 18, foram abordados após a PM receber denúncias de que a dupla venderia e entregaria os entorpecentes no local. Com Kelly foi encontrado um saco com 100 gramas de cocaína. Com Marlon, a polícia localizou a quantia de 250 reais em dinheiro, além de dois bonés e duas camisetas sem procedência.